Fala pessoal, hoje na 3xAction eu vou estar batendo um papo super legal com a Andréa Santa Maria. Ela é nutricionista e também atleta do fisiculturismo. Logo depois da nossa mensagem, esse papo super legal vai começar. Valeu! Buscamos, lutamos, mas nunca desistiremos, pois desistir não é e nunca será a opção. 3xAction. We never, ever give up. Bom Andréa, em primeiro lugar, obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite. Opa, obrigada a você por me convidar. E aí, peço pra gente começar esse bate-papo, você falando um pouco sobre você, como entrou a nutrição na sua vida, como entrou a competição. Bom, a nutrição entrou na minha vida quando eu era bem mais novinha, assim, com os 13 anos. Eu acabei indo numa nutricionista por problemas alimentares. Então, com 13 anos eu tive aversão à comida, sempre por ser muito magrinha, as pessoas me forçavam muito a comer. E acabou que uma hora eu acabei pegando a aversão da comida, não me dei muito bem com isso e comecei a comer cada vez menos, não descia. Fui numa nutricionista pra ver o que eu poderia fazer e aí eu percebi o quanto que só com alimentação a gente consegue resolver muita coisa. Da família também eu tenho histórico de diabetes e tudo mais, eu vi que eu tava com os exames bem alterados, com 13 anos, isso é bem preocupante. E só com alimentação eu consegui reverter todos esses casos. E aí, toda vez que eu ia na consulta com a nutricionista, eu perguntava, eu tirava dúvidas de nutrição, de alimentação, eu fui pegando gosto por isso. E aí, eu sempre gostei dessa área de biológicas, então a nutrição sempre foi uma opção pra mim. E aí, quando realmente eu fui prestar, eu falei, nossa, a nutrição faz tão parte da minha vida e por que não? E aí, eu entrei e dentro da faculdade eu acabei também me interessando mais pelo esporte, sempre pratiquei esporte, né? Então, desde pequenininha, assim, aula de natação, entrei na faculdade, eu era do time de vôlei da faculdade. Nunca levei nada tão a sério, assim. Eu gostava de praticar, nada muito certinho, às vezes não ia, ficava frio, não ia. Aquela coisa, assim, de gente que pratica, mas não tanto. Mas chegou uma época, assim, que eu comecei de novo a me questionar em relação a ser muito magrinha, né? Que eu sempre fui, assim, um fiapo. Muita dificuldade pra ganhar musculatura, e eu sempre reclamei disso, eu não sabia muito o que fazer. Sempre foi acelerada? Sempre. Sempre fui super acelerada. E aí, o meu marido, na época meu namorado, ele sempre gostou muito de fisiculturismo, ele sempre acompanhou muito o Olímpia. E eu assisti com ele, todos os anos, sem entender nada do que que acontecia. E ele sabia, né, da minha insatisfação, que eu queria ganhar musculatura, mas eu não sabia o que fazer. E pra me incentivar, ele mostrou as meninas biquínis. E aí, ele falou, olha só as meninas biquínis, como elas são. Elas são magrinhas, mas elas têm um pouco de musculatura e tudo. É mais próximo daquela menina fitness do dia a dia. Justamente a biquíni, ela é pra parecer aquela garota da praia. Aquela menina modelo fitness, né? Que você olha e ela é definida, mas ela tem aquele aspecto super saudável, magrinha, ombros mais largos, o glúteo, assim, bem definido. Mas aquele corpo do dia a dia. Aí eu olhei, eu falei, nossa, ele pegou na minha ferida. Eu olhei aquilo e falei, me apaixonei pelas meninas. Aí eu comecei a olhar e tal, ele falou, olha, por que que você não tenta, né? Desenvolver um corpo nesse padrão biquíni e, assim, competir, quem sabe, um dia. O máximo que pode acontecer é você não querer competir e ficar com um corpo super legal, que você gostou. Eu falei, ah, nossa, me convenceu. Entrou pandemia. Então é recente, mais ou menos, que você tá nessa competir. É, faz uns dois anos e meio, por aí. Ah, faz pouco tempo. Foi, que eu comecei, assim, nesse projeto. Só que aí entrou a pandemia. E eu pensei, assim, nossa, na pandemia eu preciso me mexer, de alguma forma. E ele falou, não, vamos começar com o que dá. Fiz exercícios em casa, eu desenvolvi bastante, assim, o meu alongamento, a minha mente, principalmente, assim, eu me preparei muito mentalmente pelo que que eu ia passar. Porque vida de atleta não é fácil. Não. Ainda mais no fisiculturismo, que a alimentação conta demais. E nisso, também, eu tinha começado uma pós-graduação em esportiva. E aí, eu juntei as duas coisas. Eu comecei a pós em esportiva, comecei a me interessar pelo fisiculturismo e falei, vou ser a minha primeira cobaia. Eu fiz tudo, tudo que eu aprendi, eu colocava em mim. Tudo que eu tentava, eu colocava em mim. E foi bem na época da pandemia. E aí, eu comecei o processo do bulking, né? Que é aquele pra você comer bastante, pra ganhar musculatura. E esse processo durou quase dois anos. Explica o que é esse processo. O bulking, ele é quando você... É um processo de superávit calórico, proteico, que você precisa, assim, de bastante alimento. De preferência, de boas fontes alimentares, arroz, feijão. Não é pizza, sorvete, não, né? Assim, no fisiculturismo, sempre priorizar alimentos mais naturais possível. Porque se você come com qualidade, você cresce com qualidade. E no físico, aparenta muito isso, assim. No palco, mostra tudo o que você fez, de verdade, assim. Não adianta você bater caloria com pizza. Que pena. Sacanagem, a vida não é justa. A vida não é justa. É, não tem o que fazer. Por isso que só quem é casca grossa chega lá. Mas comer pizza e sorvete também aumenta a massa, da barriga. É, então, tem esse problema, né? Na nutrição, não é só uma questão de bater caloria e também micronutrientes. Mas você precisa ter a qualidade do alimento. Até porque, se você come um sorvete, por exemplo, é o que a gente chama de caloria vazia. Que tem caloria, mas não tem... Mas não, fala assim, não, magoa. Mas não tem nada além de... Pois é, assim, carboidrato, gordura, mas ele não tem vitaminas, minerais, ele não tem fibras, ele não te nutre realmente. E os alimentos, eles têm essa sinergia com o corpo entre eles. Então, tudo que você come, principalmente no fisiculturismo, que depois que você desidrata, perde gordura, mostra bem o físico embaixo, ele mostra tudo o que você fez. Se você ficar comendo pizza e sorvete no booking, vai mostrar. Ah, no palco eu não tenho que... Não vai dar certo. Não vai dar certo. E aí, eu passei por esse processo por um longo tempo. E aí, quando tudo voltou, voltou os campeonatos, aí eu coloquei uma data e falei, pronto, agora é o processo reverso, né? Eu vou perder peso direitinho. E aí, eu tive o meu primeiro campeonato em março desse ano, em Campinas, e foi a minha estreia. E aí, eu ganhei, assim, tudo que eu participei, assim, eu consegui ganhar. E eu fui disputar o overall, que é o prêmio, assim, que tanto querem na noite. Porque, na verdade, assim, no fisiculturismo amador é diferente. Ele divide primeiro você por alturas, e se você também é estreante, ou você já é um pouco mais experiente, vamos dizer assim. E aí, você pode ganhar categorias, subcategorias diferentes, né? E aí, todos que eu entrava, assim, ah, estreantes, que nunca tinham competido. Eu fui lá, aí eu ganhei a primeira. Falei, nossa, que legal, né? Já consegui. Aí, no outro, a novice, que são meninas ainda que não têm tanta experiência, ainda não ganharam um campeonato. Fui lá, ganhei de novo. Falei, nossa, agora eu vou com as meninas um pouco mais experientes, o bicho vai começar a pegar. Aí, fui lá de novo, aí eu ganhei essa. Falei, ai, meu Deus, tá dando tudo certo aqui, né? E eu fui, assim, super confiante, porque em todo esse processo, eu fiz tudo o que eu tinha planejado. Eu cheguei lá no dia e eu, assim, eu sempre fui super acelerada, né? Chegou no dia, eu falei assim, nossa, eu fiquei com medo da ansiedade e não dar certo, não fazer o que eu queria. Mas chegou no dia, eu tava tão tranquila, porque eu fiz, justamente, eu não comia pizza quando eu não deveria ter comido. Eu treinei no dia de frio também, eu bebi toda a água que eu deveria ter bebido durante o dia. Quantas horas você treinava por semana ou dia? Ah, não é tanto. Assim, por dia, meus treinos duram uma hora, uma hora e meia, mais uma meia hora de cardio. E pronto, assim, é o treino do dia. Mas ele tem que ser super bem feito. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer um treinamento desse ou pode fazer uma preparação dessa. Pode. Desde que tenha disciplina de seguir um planejamento e uma alimentação. É, porque, assim, treinar é o mesmo tempo. Se você treinar direito ou se você não treinar direito, você vai ficar uma hora, uma hora e meia na academia. Aliás, se você não treinar direito, às vezes você fica até mais, né? Vai ficar no celular, as pessoas que for procurando máquinas no celular. Exatamente. Então, a questão é você saber voltar a tua mente completamente naquele momento e fazer exatamente o que deve ser feito, direitinho. Então, é a disciplina que pega nessa hora de você... Assim, é a disciplina que diferencia uma pessoa que está tocando realmente o projeto para virar um profissional ou de uma pessoa que está indo lá, assim, mais lifestyle, mais experiência. Mas essa disciplina, ela reflete na vida das pessoas, né? Totalmente. Que é um projeto de vida. Não simplesmente, não menos precisando, mas não é simplesmente o campeonato em si, mas é uma mudança da vida. Mudança alimentar, mudança de enxergar as coisas e até ter mais produtividade, até, né? Com certeza. E, assim, o fisiculturismo, ele ensina muito o quanto paciência e tempo é essencial. Então, assim, no dia de hoje... Para quem é acelerado e ansioso, então, é uma tortura. Foi uma tortura no começo, mas depois de um tempo você percebe o quanto você consegue ter mais paz de espírito, assim, desacelerando, pensando melhor nas coisas, analisando o que é prioridade mesmo, o que vai me fazer melhor no momento. Às vezes, abrir mão de algumas coisas que, às vezes, você não gostaria, porque lá na frente você vai refletir em algo que realmente você vai se importar. Então, assim, amadureceu muito na minha cabeça. Esse é o reflexo da vida, do dia a dia, né? Total. Você precisa de tudo isso, todas essas skills, essas aptidões para ter uma vida melhor, para vencer a si mesmo e vencer na vida, né? É. Ter sucesso não é simplesmente ter dinheiro, é ter paz, ter alegria, não necessariamente a parte monetária. Ah, com certeza. As pessoas, hoje em dia, só visam, parece que há aparência, ostentação e o resto se esquecem. E sem essa perseverança, sem esse planejamento, sem essa disciplina, você não consegue alcançar nada disso e se alcançar, dura pouco tempo. É, tem tudo isso, assim, refletiu muito no meu dia a dia, até porque o alimento, ele faz muito parte do convívio social com as pessoas. E eu sabia que isso ia ser cortado, para mim, né? Ah, vai ser aniversário, vamos numa hamburgueria, eu não ia comer. Vai ter um churrasco, eu não ia comer. Vai ser aniversário, não vai ter bolo para mim. Então, assim, eu já fui preparando tudo isso. E imagina, né? Com o marido, tudo, final de semana, eu saía todo final de semana para comer com ele. Mas o teu marido também é da área esportiva? Ele não trabalha nessa área, mas ele treina desde os 13 anos. Então, fica mais fácil de te apoiar, né? Fica. Então, assim, ele já fazia umas dietas antes. Muito. Isso é muito legal. Ele que me trouxe para esse mundo e até hoje, assim, comida de casa é comidinha meio sem sal, assim. E ele come super, ele me acompanha em tudo, tudo, tudo. Vocês estão juntos há quanto tempo? Faz quatro anos e meio. Casados ou... Juntos, juntos em total há uns quatro anos. Faz um bom tempo. É. Aí... Você tem quantos anos? 26. Super nova. Ou seja, é possível ser feliz casada. É, casada e fazendo dieta. Então, olha só, que coisa incrível, né? Pois é, ó, tá vendo? A nossa missão aqui é desmistificar tudo, né? Então, parece que hoje em dia os valores, os conceitos são tudo de cabeça para baixo. Ah, é. E a gente está indo na contramão, né? Trazer informação, mostrar um outro lado de que sim, é possível ser atleta, é possível comer bem, é possível fazer a coisa certa, ser feliz. E manter também o convívio social com isso. As pessoas me convidam, eu levo o potinho, eu trouxe meu potinho, está aqui, minha marmita, bate o horário, as pessoas já sabem, ó, a Andrea vai abrir o potão de frango dela. E está tudo bem. Mas isso, depois de um tempo, gera até uma admiração. Sim. Eu percebi assim, a minha família não entendia absolutamente nada de fisicoturismo. E a primeira vez que eu fiz o teste de mostrar, assim, uma mulher um pouco mais forte, começou aqueles comentários assim, nossa, mas é muito grande, nossa, quer ficar assim. Eu falei, meu Deus, né? Vou ter que ir mostrando aos poucos. Eu não precisei fazer absolutamente nada para as pessoas olharem com outros olhos. Eles viam como eu ia nos lugares e comia direitinho e como eu treinava. E, ah, não, eu vou, não, pera, eu preciso treinar. Eu levava uma marmita. E as pessoas só de observarem o quanto você precisa se dedicar para isso, você não precisa falar mais nada. Assim, para elas entenderem o que é aquilo. Então, antes, todo aquele preconceito que tinha de uma mulher um pouco mais musculosa e tudo mais, isso foi para a cor abaixo e falou, nossa, para ela estar desse jeito, precisa de tanto que aí... É porque você está dando um baita de um exemplo para as pessoas. Não é simplesmente a parte física, mas é toda a mudança de vida, tudo que você está somando na sua vida. E você dá um exemplo que é o famoso, né? Falar convence, mas o exemplo arrasta. Exatamente. Então, isso se transforma na sua vida pessoal, na sua vida profissional. É isso que a gente está querendo mostrar muito para as pessoas, né? Trazer pessoas que tenham um bom exemplo. Hoje também a gente conversou com uma pessoa que também ele fez o Race Across America algumas vezes, que é uma prova de quase 4 mil quilômetros cruzando os Estados Unidos. Então, assim, a gente está trazendo sempre esse pessoal que todo mundo tem algo em comum, que é o esforço, o desafio, vencer a si mesmo e reflete na vida para uma vida melhor. Total. Então, é isso que a gente quer fazer aqui. Falando de comida, vamos entrar um pouco na parte agora... Nutricional. Nutricional, que é o seu outro lado. Meu outro lado. Explica para a gente, assim, uma pessoa que está obesa, que está... Não está precisando fazer atividade física, mudar a alimentação, ou por uma prescrição médica, ou por uma, sei lá, ansiedade. Por onde começar? Olha... O que a Andrea pode falar para o pessoal que está sedentário, por exemplo? Primeira coisa é entender toda a situação da pessoa. Por que ela está daquele jeito? Às vezes é a correria, ela precisa de mais praticidade, passou por algum momento difícil na vida, está descontando as emoções na alimentação. A gente tem que entender o paciente, né? Porque cada pessoa está onde está por algum motivo. Então, a gente não pode tratar, por exemplo, a obesidade como algo geral e falar assim, ah, precisa melhorar a alimentação para emagrecer e ponto. Mas ela está daquele jeito por algum motivo, né? Ela tem um histórico. E toda história precisa ser muito respeitada, né? Algumas pessoas, assim, puxam muito para esse lado sentimental. E aí a gente precisa entrar mais com essa parte da nutrição comportamental. Não pode... Nenhum paciente, mas muito... Tem que tomar muito mais cuidado com esse tipo de paciente com a parte de restrição alimentar. Então, ela já é uma pessoa que tem feridas. Então, a gente não pode chegar com um plano alimentar e colocar lá, abobrinha com peito de frango, come isso daqui e pronto que você vai emagrecer. Vai! Vai porque vai ter déficit calórico, vai comer menos, vai estar infeliz, depois... Vai durar pouco. Vai durar pouco, não vai ter adesão e a pessoa justamente não vai voltar onde ela estava do começo. Então... Ou pior. Ou pior. Agora, o que acontece muito, né? É mais comum, né? As pessoas que seguem aqueles planos alimentares de internet ou pegam assim... Ah, minha mãe fez, a minha amiga fez, pega exatamente o que fez, assim... Protocolos das pessoas, elas são das pessoas. Se fizer para você, não vai dar certo. Não tem como. Então... Repete, repete. Fala para aquela câmera. Protocolos são individuais, completamente individuais. Então, assim, a gente precisa entender todo o histórico da pessoa e o plano alimentar, ele sempre entra na rotina da pessoa, ele nunca entra para atrapalhar. Assim, se você tem uma rotina agitada, se você não tem tempo de cozinhar, se você também não tem tempo de comprar tanta comida fora por questão financeira, eu preciso fazer um plano alimentar que está de acordo com a sua realidade. É claro, tem algumas coisas que você precisa se esforçar um pouquinho. Se puder pesar a alimentação, se você realmente puder tirar um tempinho do final de semana para fazer a sua comida. Mas a alimentação tem sempre que encaixar na rotina do paciente. É isso que dá adesão para ele. É por isso que precisa ser tão individual. Nenhuma rotina é igual. O que acontece hoje em dia é que as pessoas ou você associa ir a uma nutricionista fazer uma dieta como sofrer, passar fome, ou fazer a dieta da internet do influencer, que nem tem de divulgar, nem de diploma tem. Não tem. E aí vem com as maluquices, não, porque eu fiz tal coisa e deu certo, porque eu fiz o jejum intermitente. Vou entrar um pouco nessa seara. Como é que você lida com pessoas que vêm com ideias distorcidas de uma realidade? A gente precisa educar sempre. Assim, o paciente, ele nunca faz as coisas erradas por querer. E ele nunca está naquela situação, assim, em plena consciência do que está acontecendo. Então, a gente precisa sempre abrir os olhos dele para aquilo. Mostrar que tudo tem que ser personalizado, sabe? Por que eu não posso fazer um plano alimentar de acordo com as suas preferências, com o seu dia a dia? É que as pessoas, elas não confiam nelas. E elas acham sempre que as coisas milagrosas que vão funcionar. Elas não confiam na própria capacidade de fazer aquilo sozinhas com um plano alimentar personalizado para elas. Por quê? Elas preferem ver o influencer da internet e seguir aquilo? Porque ele, por algum motivo, é melhor. E para ele deu certo. E detalhe, né? Muita gente que mostra resultado não mostra tudo o que fez. Não. Pelo contrário. Não mostra o ângulo que tirou. Não mostra a luz que botou. Não mostra aquela chupada na barriga que deu. E não mostra certas substâncias que tomou. Isso também. Procedimentos estéticos que fez. Fora o Photoshop. Fora o Photoshop. O negócio é... Tá ruim. Então. Mas assim, a cabeça não dá para disfarçar, né? Isso aí também... O Márcio Atal, que um tempo atrás falou que ele queria fazer uma campanha para os influencers. Fazer um teste antidoping em todo mundo. Pra ver quem era real. Ah. Falei, eu assino embaixo. Porque, assim... É uma enganação, na verdade, né? É. O pessoal, eles falam... Mostram muito, assim, esse dia a dia. E falam assim... Ah, olha o que eu como. É isso que eu faço. Aí faz aquele treininho... Meia boca. Meia boca duas vezes por semana. Come lá uma micro tapioquinha com suco de manhã. Ah. É por isso que eu sou... Ah, vida saudável. Eu amo. Pronto. E não é só isso, né? Tem muito... Tem... Poxa, tem um super suporte atrás. Vive dessas coisas. Inclusive, né? É. Tem, né? De novo, né? Até se a gente dá a penha bem. E sem falar assim... Eu que sou um pouco da área de imagem, vídeo, foto, etc. Sabe que maquiagem, iluminação e ângulo fazem milagres. É. Milagres. E as pessoas, elas vendem muito uma vida errada pra pessoas reais. E as pessoas reais, elas não podem se enfiar nesse buraco e pensar assim... Eu quero ser igual a ela. Você tem sempre que pensar assim... Eu quero ser a minha melhor versão. Eu sou a melhor versão, você é sempre a melhor pessoa que você pode ser. Então, o que você pode fazer assim? Então, até quando eu comecei no fisiculturismo, eu sabia quais eram as minhas limitações, né? As minhas limitações. Eu não sou uma pessoa muito matinal. Bem-vindo ao time. Eu sou uma pessoa muito matinal. Eu sou uma pessoa um pouquinho, né? Pra... O meu problema é engatar. Depois que eu engato, eu vou embora. Eu também sou muito ansiosa. Eu sabia que eu ia ter que contornar tudo isso pra chegar no meu melhor. E então, eu fui trabalhando justamente o que é mais doloroso. Você trabalhar justamente seu ponto fraco. Você ficar cutucando todo dia, assim. Você sabe que você é ansioso, você tem que trabalhar aquilo. Mas as pessoas ignoram. E é por isso que elas não conseguem evoluir. Ansiedade... Isso que você tá falando é muito importante. Porque o lugar onde elas deveriam trabalhar... Exatamente. É onde elas mais ignoram. Numa musculação. Qual que é o treino que você mais gosta? O treino que você menos gosta, vai. A musculação inteira. Não, vai, para. Tem um que você gosta... Eu sou do aeróbico. Eu fico cinco horas em cima de uma bike, mas eu não quero ficar meia hora fazendo musculação. Então, eu vou pegar assim o geral, que eu percebo. Eu tenho problema, eu sei. Eu não conto. Então, vai. Eu não gosto de aeróbico. Mas sabe por que eu não gosto? Porque eu sou ruim. Eu sou péssimo. E você provavelmente não gosta muito de musculação em geral, porque você não é dos melhores na musculação. Eu não sou dos melhores. Eu tenho uma sensação de claustrofobia, que eu podia estar me divertindo, nadando, com ele. Não importa o horário. Mas você está lá naquela hora. Ah, eu já saí sábado à noite, o pessoal indo para a balada e eu pedalando meia-noite numa ilha lá nos Estados Unidos. É, mas é desse jeito. Você gosta daquilo que você é bom. Você não gosta daquilo que você não é bom. Então, tudo que você não gosta, presta atenção, você precisa trabalhar melhor naquilo. É aquilo que vai fazer você evoluir. Ai, nossa, eu não gosto de... Ai, paciente chega assim, eu não gosto de comer legumes. Você precisa comer legumes. Você precisa comer fruta. Você precisa comer melhor. Assim, ah, mas eu não gosto de... Eu não gosto de fazer exercício. Eu não gosto porque você ainda não está acostumado. Quando você... Não tem aquela... Ah, ela é muito frita em exercício. Porque ela gosta. Ela sabe o que aquilo traz de bom. Você vai correr, você sabe o que aquilo te traz de bom. Então, é aquela sensação. Assim, a matéria no colégio que você ia mal, você não gostava. A matéria que você ia bem... A matéria que você ia bem artes, alguma coisa assim. Você ia melhor e você gostava. É sempre assim. A gente tem que olhar para aquilo que a gente não gosta. O que é sufocante fazer e continuar fazendo. É isso que faz a gente evoluir. E na nutrição é assim. No exercício físico é assim. Você evolui num trabalho é assim. Fora o seu exemplo que você dá, como que você motiva os teus pacientes? Olha, como cada história é uma, eu não consigo motivar todos da mesma forma. Da mesma forma que o que me fez mexer foi pegar na minha ferida. Que era justamente eu ser muito magra. E eu não gostava daquilo. Para um outro paciente, ele não vai emagrecer porque ele não gosta de ser obeso. Ele vai emagrecer porque alguém falou para ele assim. Olha, se você continuar assim, você não vai viver mais do que os 40, 50 anos. E você não vai ver os seus netos crescerem. Aí ele, sabe, você tem que entender justamente a história do paciente. Mas eu acho que, no geral, as pessoas se motivam muito pelo esforço daquilo que é difícil. Então, assim, você pegar a minha história. Muitos pacientes vêm comigo justamente porque se identificam. Ah, eu sou muito magrinha e eu também quero ser. Eu vi que você conseguiu, eu também quero ser assim. Ou pacientes que vêm de outra forma, né. Ah, eu vejo como você come comidas muito simples. Arroz e feijão e come bem e tudo mais. Eu quero ser assim. Então, você dá esses exemplos, assim, de que... Nem tudo é tão difícil quanto parece, sabe? A alimentação básica é a chave pra tudo. Você não precisa mais do que um arroz, feijão, uma saladinha básica, um alface, tomate e uma proteína. Simples, o ovo. Também não precisa passar fome. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim, passar fome na nutrição, troca de nutri. A não ser que você seja um atleta em preparação. Isso daí é meio difícil de não passar fome. Aí já é um outro caso, né? Aí já é um caso muito extremo. Atletas de ponta, de alta performance, se tem uma restrição maior. Se precisa, assim, secar, perder peso, aí já é outros 500. Mas até vamos falar, não é só o prejuízo. Também tem o benefício da conquista, do prazer da conquista que recompensa todo o sofrimento. Com certeza. Então, assim, o atleta, ele não é... O atleta, ele não é motivado pelo que ele come. Ele é motivado por vencer. Aquele atleta de ponta, ele quer vencer. O que precisa fazer pra eu vencer? O que precisa fazer pra eu ser o melhor? Então, se você, às vezes, por exemplo, entra num fisiculturismo que demanda muito da alimentação, mas você precisa sempre fazer aquela refeição livre, que chamam, né? Assim, ah... O famoso ex-dia do lixo. É, o que eu não gosto de chamar... Porque comida, comida não é lixo, mas enfim, né? Assim, não pode... Dia do lixo é um negócio, assim, refeição do lixo, pelo amor de Deus. Dia do lixo, vai embora, não tem... Pô, era o tempo do dia do lixo. Agora, só a refeição. É, dia do lixo, você bate, assim, 5, 6 mil calorias tranquilamente, né? Assim, refeição, refeição livre. E aquela pessoa que, atleta de ponta, precisa de muita refeição, porque a refeição livre tem gente que usa como um refeed pra aumentar as calorias. Às vezes, assim, realmente o corpo tá depletando muito rápido, você precisa enfiar um pouco mais de caloria. Tem gente que usa essa estratégia. Eu já não gosto muito. Eu gosto de usar comida mesmo, arroz, batata. E tem gente que usa também, super válido, pra parte emocional, assim, pra parte psicológica. Às vezes, tá super fora de competição, é aniversário de casamento, é aniversário de alguém, você vai... Não tem problema, uma refeição, um anjo de campeonato e tudo mais. O problema é quando faz muito, muito recorrente. Se esse atleta de ponta, ele quer ser um atleta de ponta, mas a própria competição não consegue motivacionar ele o suficiente, ele precisa sempre recorrer a outros recursos que trazem esse prazer. Outra coisa precisa ser trabalhada. Hoje em dia, tudo tem muito tentador, né? Você tem tudo, dois cliques do celular, você consegue uma pizza, cerveja, sorvete, tudo de bom, né? Não, e você tá, assim, mexendo no celular do nada, parece uma promoção. Aí, depois, de novo, assim, delivery de não sei o quê. Você fala, meu Deus do céu. Então, você faz tempo que não entra aqui, ó, tem uma promoção pra você, isso é uma sacanagem. Aí, tem um cupom, a gente te deu de graça, você não quer? Isso não se faz, né? Falando um pouco de, vou entrar um pouco, voltar um pouco, que eu tinha perguntado sobre jejum intermitente. Certo. Existe essa crença, ou virou moda, não sei se ainda é moda, do jejum intermitente. Um pouco, assim, as pessoas acreditam que o jejum, ele pode ser outro método mais milagroso pro emagrecimento. O que acontece, na verdade, é que o jejum intermitente, ele é um período do seu dia que você passa sem comer, em jejum. Pode variar a quantidade de horas, assim, a gente fica 16 horas sem comer. Normalmente, pega mais esse horário, assim, um pouquinho antes de dormir, pra você já ficar umas 8 horas sem comer mesmo, pra aproveitar. E, às vezes, a próxima refeição é lá pro almoço. Nessa intenção de emagrecer. Mas isso não adianta nada se você não tiver em déficit calórico, que é você comer. Tem duas formas, assim, de fazer, né? Ou você come menos do que você, do que você, come menos do que você realmente gasta, ou você gasta mais do que você come. Mas o ideal, o ideal é você sempre pensar na qualidade geral do seu dia, e se você faz jejum intermitente ou não, não faz grandes diferenças. Porque a pessoa pode comer de 3 em 3 horas, ou pode comer de, sei lá, ficar 12 horas sem comer. E se ela comer a mesma quantidade, não vai fazer diferença. Exatamente, porque no dia, ela comeu a mesma quantidade de calorias. O que diferencia isso, assim, não é a estratégia em si. Mas tem gente que já tem esse hábito, assim, ah, eu não gosto de comer muito antes de dormir, eu passo mal, eu acordo sem fome, acordo enjoado, já faz muito tempo que eu não tomo café da manhã, já tá nesse período, assim, de emagrecimento, já é algo que tá no dia a dia dela. Então, vamos tentar aproveitar. Se já é algo que faz parte do dia a dia dela, tudo bem. Agora, uma pessoa que sente muita fome, fazer ela ficar 16 horas sem comer, não tem como. E aí, depois gera compulsão. Total. Restrição gera compulsão. Restrição gera compulsão. Então, você precisa pegar essas refeições ao longo do dia e distribuir melhor ao longo do dia com estratégias alimentares que te deem mais saciedade. Então, proteína da saciedade, algumas gorduras boas em momentos estratégicos também, como, depende, né, da pessoa, da quantidade, mas assim, um abacate, um coco, uma pasta de amendoim, as castanhas e também fibras, salada, legumes, isso é a vontade. Salada, legumes, a vontade. Se você quer ganhar, perder peso, pode comer à vontade. E outra coisa muito importante que as pessoas, às vezes, não prestam atenção é na ingestão de água. Então, se você fica muito tempo sem beber água, se você começa a desidratar, um sinal do seu corpo é te dar fome pra você tentar adquirir água por meio da comida. Ou seja, você não tá com fome, você tá com sede. Você tá com sede. E aí, ao invés de você beber água, você come. Você fica com aquela coisinha, assim, meio da fome. Então, você se manter hidratado é um ponto interessante pra você também ajudar nessa saciedade. Comer bastante fibra, salada, legumes à vontade, almoço, jantar. Ter essa estratégia interessante, assim, é bem individualizado, né, que são proteínas, gorduras boas. E também, assim, esse espaçamento das refeições é importante. Pra você sempre estar com o estômago forradinho e não sentir fome. Não ficar muito tempo sem comer. É, isso também é importante pra pessoas sentem muita fome, né? É, no meu caso. No meu caso, ansiedade. Ela foi falando de ansiedade e alimentos. Existem alimentos que ajudam no combate à ansiedade? Alguma alimentação que reduza essa ansiedade? Olha, nenhum alimento em si, ele causa ansiedade ou ele melhora o emagrecimento, ou ele piora a obesidade. Nenhum alimento em si, ele tem tanto poder, assim, sozinho. É mais a questão da alimentação em geral. Essa parte da ansiedade, ela é muito ligada ao comportamento. Então, é meio que uma bolinha de neve. Se você tá ansioso, você vai lá e come. Come, normalmente, alguma coisa um pouco mais palatável, assim, um chocolate. Que ele não dá saciedade. Ele entra no teu corpo rapidão, absorve. E depois ele já dá essa queda de energia. E aí, você se sente fraquinho de novo e fala, né? Tô com fome de novo. E... Aí vira um círculo vicioso. Aí vem aquela coisa. Você come porque você tá ansioso. Você fica ansioso porque você acabou comendo alguma coisa fora da dieta. Então, assim, isso tá bem ligado. E na nutrição comportamental, a gente trabalha muito essa parte da relação do paciente com a alimentação. E algo muito importante é você ter atenção plena na hora de comer. Não adianta você pegar o prato lá e comer vendo TV. Presta atenção no que você tá comendo, assim. Sua cabeça precisa entender o que que tá acontecendo. Sabe aquela coisa de comer com os olhos? Sei. É exatamente isso. Então, atenção plena ao comer. Principalmente quando você quiser comer um doce. O que te faz, na verdade, assim, passar a vontade do doce, não é o quanto você come. É o quanto tempo aquele doce fica na sua boca. Vamos dizer assim. Então, se você pega um pedaço de chocolate. Fica vendo TV. Vai comendo. Ah, mastiga e engole. Vai fazendo aquilo. Você passou dez minutos comendo uma barra de chocolate. Você comeu muito. Pra ficar com dez minutos com aquele sabor na boca. Agora, se você pega um pedaço de chocolate e deixa na boca derretendo. Você consegue passar mais tempo com um pedaço menor. Curtindo um pedaço menor. E aí, depois, aquilo que o teu cérebro já capta. E fala, ah, não. Tô satisfeito. Tô de um treinamento pra fazer isso, né? É difícil. É difícil. Mas o ponto principal é você prestar sempre atenção no que que você tá comendo. Porque numa época de tá todo mundo ligado no celular 24 horas. É. E se não tá na televisão, tá no celular. Se não tá no celular, tá na televisão. Praticamente impossível. É. Isso, até assim, pacientes que comem muito rápido também, né? Então, às vezes, senta, come muito rápido. Também é ruim. Não pode, assim, às vezes não tá no celular, mas tá comendo muito rápido. A cabeça tá milhando e outra coisa. Exatamente. Então, assim, você precisa ter calma na hora de comer. Você para uns 15 minutinhos, 20 minutinhos, pelo menos, pra comer. Desliga o celular. Desliga o celular. Deixa o celular pra lá. Depois você vê. Televisão, só se for aquele barulhinho. Algo que ajuda, que não interfere, é realmente, assim, conversa entre as pessoas. Porque, às vezes, um para de falar. Vai lá, come e tudo mais. A convivência não... É ótima. Agora, televisão, que você tá sozinho, só, distraído, é algo bem, assim, complicado na hora de alimentação. Então, você prestar atenção no alimento, na comida, faz você comer menos, então. Isso. Ajuda você a comer menos. Você prestar mais atenção e você realmente ter essa percepção de saciedade. Falar, nossa, eu tô satisfeito. Porque quando você tá na ansiedade, você nunca vai ter a sensação de saciedade. É, é mais difícil. Você só vai ter a sensação de vou explodir, no final. Exatamente. Então, você... Fiz besteira. É, e aí, fiz besteira, dá mais ansiedade, mereço um chocolate, isso tudo precisa... Eu vou treinar dobrado, se machuca. Ixi, nunca, assim, treinar pra comer, né? É, então, né? Esse treinar pra comer, assim, também, na verdade, treinar é comer. Você vai treinar bem, comendo bem, você vai treinar bem, treinando bem, você vai comer bem. É sempre assim. Você pode ter certeza, quem treina bem, consegue comer muito e ter, assim, um físico... Porque gasta muito, né? Total. E um mito que falam muito, por exemplo, da categoria biquíni, que é a que eu compito, falam assim, ah, essas meninas morrem de fome. Eu tava comendo 3.600 calorias. Nossa, comem bastante. Eu como muito, e eu como, assim, 3.600 calorias de arroz e feijão, de ovo, de frango, assim, eu não como nada de fora... Tem um mito geral que, assim, pra você emagrecer, você tem que parar de comer. Muitas das vezes, a pessoa tem que comer mais pra emagrecer, não é isso? Ah, às vezes, assim, se você for pensar numa pessoa que treina meio mal, o ideal é sempre você pensar no emagrecimento, forçando mais o treino. Porque você tem os benefícios do treino, da adaptação do corpo, do ganho de massa muscular. Isso tudo, assim, traz você perder peso simplesmente por parar de comer, isso não significa que você você tá perdendo gordura, você tá perdendo massa muscular, você tá desidratando. Então, assim, o que que você tá perdendo cortando só comida? Agora, se você estiver emagrecendo, fazendo muito exercício, assim, fazendo mais exercício, preserva a tua massa muscular, melhora o teu gasto calórico pra queima de gordura, melhora o teu condicionamento físico, melhora o seu sono. Então, assim, a tríade do atleta, da vida, é sempre isso, é a alimentação, o treino regrado e um sono mais limpo, né? Um sono bem tirado, toda noite. É, falando de mitos, outro dos mitos que eu já ouvi, assim, ah, você quer ganhar massa muscular, então come proteína. Aí, proteína sacia, então, ah, quero emagrecimento, come proteína. Quer aumentar de massa muscular, come proteína. E eu acho que não é bem assim, né? Não, não é bem assim, porque se a gente também come mais proteína do que precisa, o corpo usa aquilo pra produzir energia. Então, acaba, é caloria de qualquer forma. Se você ultrapassa aquela quantidade do teu corpo que precisa de proteína, não deixa de ser uma caloria excedente. Então, se você acha que vai emagrecer comendo bastante proteína, aquilo no fim, proteína tem caloria. Vai engordar. Você pode acabar ganhando peso comendo um monte de proteína, porque ela não deixa de contar nas calorias totais do seu dia. Agora, é... Também não dá pra cortar todo o carboidrato. O carboidrato também é necessário pra emagrecer. Super necessário. Ele é necessário pra emagrecer. Esse é um dos maiores mitos, né? Muito. As pessoas falam, ah, vou cortar o carboidrato pra emagrecer. Porque o carboidrato, ele é justamente o que? É o carboidrato. Você corta carboidrato, você perde água na hora, assim. Você perde, assim, dois quilos de água rapidinho. E aquilo, esteticamente, na balança, é muito agradável. Assim, você dá uma murchadinha, mas na balança você... Nossa, eu perdi dois quilos. Mas perdeu do quê? Da onde? De água. De água. Aquilo lá você recupera rápido. E é por isso também que eu falo pros meus pacientes, pro pessoal, não se apega ao peso da balança. Eu fiz outro dia, um antes e depois meu, com o mesmo peso. E eu tava numa foto um pouquinho mais cheinha, com pouca musculatura, e na outra com muito mais musculatura, mais sequinha. Então, você vê que você pode ter o mesmo peso, com mais músculo e menos gordura, ou com mais gordura e menos músculo. Então, a composição corporal conta demais nesse momento. Mas essa parte da proteína, realmente assim, ela é muito importante, ela é um macronutriente essencial na alimentação, pra hipertrofia, pra emagrecimento, pro vegetarianismo também. Tem as proteínas das leguminosas, feijão, grão-de-bico. E compensa mesmo essa falta da proteína animal? Compensa. Porque às vezes eu já ouvi isso, não, porque falta, assim, tomar suplemento. Outras pessoas dizem que não, é suficiente. Então, tem essa meio... Não, ele... A dieta vegetariana, vegana, consegue super atingir as quantidades proteicas do dia. Até porque hoje em dia também tem as proteínas em pó de origem vegetal. O whey, você tá falando? É que não seria o whey, porque o whey... É como se fosse um whey, né? Porque o whey, ele é do leite. Então, mas seria um whey vegano. Isso, da proteína do arroz, da proteína da ervilha, da soja. E eles são bem interessantes. O que eu gosto de fazer é mesclar as fontes proteicas. Porque o que, na verdade, é muito mal interpretado pelas pessoas, é que, na verdade, as fontes proteicas vegetais, elas... Todas elas têm várias... É porque, assim, a proteína, ela é formada por pequenas partezinhas, são chamadas de aminoácidos. E a proteína animal, ela é completa. Ela tem todos os aminoácidos essenciais. E a vegetal, nem sempre ela tem uma quantidade suficiente desses essenciais. Mas se você combina, por exemplo, arroz e feijão, tem. Se você combina grão de bico e o feijão, tem. Então, você consegue fazer essas associações, essas junções de duas fontes vegetais de proteína, e pronto, acabou. É só isso. E é isso que as pessoas interpretam errado. Porque elas acham que a proteína animal é superior à proteína vegetal. E no corpo, é exatamente a mesma coisa. Já que você falou de whey... Até pensando em fazer um quadro, né? Meat Busters da nutrição. Aliás, vamos fazer. Opa! O lance do whey. O whey toma antes, o whey toma depois. Qual que é a real do whey? Qual é esse mito? A real do whey é que ele é uma proteína em pó apenas. Ele é uma proteína de alto valor biológico, ou seja, ele é de alta qualidade. Só que ele é em pó. Então, a utilidade dele na dieta é praticidade. Eu posso ter um paciente que ele tem foco pra musculação, pra ganho de massa, e não usar whey. Por quê? Porque ele consegue comer. Porque ele sente muita fome, não há necessidade de uma refeição um pouco mais líquida, um pouco mais de fácil digestibilidade. O pós-treino dele é o almoço, é uma refeição completa, é maravilhoso pra um pós-treino. Então, assim, o whey protein, ele é apenas uma proteína de alto valor biológico, muito boa, pra praticidade do dia a dia. É porque você tem os mitos de academia, né? Não que você tem que tomar whey antes, não que você tem que tomar whey depois. É. Ou seja, não é nem antes nem depois, é depender de uma orientação adicional. Exato. E da sua forma como você se lida melhor, o que você se alimenta durante o dia. Isso. Então, às vezes, uma pessoa que sente muita fome, eu vou colocar whey, ela vai ficar com fome. Eu vou colocar, assim, o whey protein líquido, fazer um shake pra ela, e depois ela vai passar de um tempo e falar, nossa, preciso comer de novo, sabe? Então, às vezes, vale mais a pena ela fazer uma refeição completa, eu colocar um pão com frango pra ela, um arroz peijão. Bate um PF logo do treino. Um PFzão. Do treino, né? Exatamente. Vai ser ótimo, vai ser super nutritivo, e não precisa do whey protein. O whey, ele é muito legal em casos de pacientes, assim, que precisam comer muito, mas já não estão aguentando tanto ingestão, assim, de sólido. Uma refeição mais líquida facilita bastante. Um paciente que não tem tanto tempo de fazer refeições, assim, ai, nossa, eu saio do treino, vou pro trabalho. Tá? Lá em pó, só coloca água e toma. Isso é muito bom. Mas ele não é superior a um PFzão, entendeu? Ele é mais, assim, essa questão de praticidade. É, porque hoje em dia você tem muito, tudo sem tomar suplemento, tem que suplementar. É. Quando é que tem que tomar suplemento? Quando não tem? Porque muito de, assim, às vezes me perguntam, né? Ah, mas você acha que eu devo tomar, suplementar? Falei, olha, depende do que você vai fazer. Ah, só fazer musculação. Falei, em primeiro lugar, porque eu sou uma nutricionista, que eu sou um nutricionista. Sou meramente um chato entendido que já competiu. Mas, assim, se você vai treinar duas, três vezes por semana, não precisa tomar whey, não precisa tomar. Vai numa nutricionista, adequa a sua alimentação, não precisa. Exatamente. E essa parte da suplementação também depende muito do esporte, que nem você falou, pensando, assim, em outros suplementos, né? Uma creatina, uma betalanina. Depende muito, assim, do foco do paciente, o quanto ele treina, o quanto ele realmente quer se superar naquele esporte. Explica o que é creatina e o que é betalanine para que ela serve. Vamos lá. A creatina é um suplemento que ele é focado mais na... para te ajudar a preservar a energia ao longo do teu treinamento físico. Então, ele ajuda você a... Eles têm essa falsa ideia, na verdade, a creatina e a betalanina aumentam a força. Não é bem assim. É, porque o que tem de mito... A gente vai fazer um mito buster. É, a gente vai. Essa coisa assim, a creatina e a betalanina aumentam a força? Sim, mas não é bem desse jeito. A creatina, ela ajuda nessa parte de refazer a energia ao longo do teu exercício físico. Então, se você fazia lá 12 repetições, a creatina está ajudando você a aguentar mais aquele peso. Então, você consegue fazer 15 repetições. Logo, daqui a pouco, você consegue aumentar o peso e fazer 12 repetições com mais peso. Agora, uma betalanina, ela ajuda nessa parte, ela é tamponante. Então, sabe aquela coisa da fadiga muscular, muito lactato, o que falam, né? Fadiga muscular. É, na verdade, assim, ela... Por questão dessa parte do tamponante, ela faz você segurar mais tempo o movimento, assim, o exercício. Então, esses dois, em combinação, eles fazem você conseguir segurar melhor, assim, essa prática do exercício físico. O que, consequentemente, se você consegue segurar mais, você consegue colocar mais peso e você consegue ficar mais forte. Ele consegue segurar mais essa questão do estresse do exercício, que faz você cansar e parar. Eu faço ainda um pouquinho mais. E todo mundo pode tomar creatina e betalanina? Sim, eles são suplementos super seguros. Mas, por questões de... Não queimar a largada, eu acredito que é sempre legal você começar a treinar. Treinar direitinho, sentir a adaptação do seu corpo e falar assim, olha, tô treinando legal já faz uns 3, 4 meses e tal. Coloca a creatina pra você sentir. Até porque esse efeito placebo de colocar um negocinho a mais é muito legal. Assim, incentiva muito a pessoa, né? Ela já se sente super melo, super bom, ó. Total. Porque, assim, a motivação... A motivação, uma hora, vai embora, né? A motivação dura, não sei. Depende da pessoa. Uma hora, vai embora. Aí você fala assim, ah, não, eu sou na academia, né? E tal. E você fala, tá bom, beleza. Agora é a hora de colocar a creatina, sabe? Você já fez o teu corpo forçar por um tempo sozinho, você sentiu o que você consegue fazer naquele limite. Pra você realmente sentir a creatina. Senão, você vai lá, nem começou a treinar. Ah, vai começar a... Nossa, vou colocar a creatina, vou colocar a beta-alanina. Mas você não sabe. Você nem... Não vai saber a diferença do antes e depois. Ah, eu acho que, assim, eu acho que faz parte do treinamento você sentir essa evolução também, né? Você coloca alguma coisa a mais e você sente esse up. E aproveitar também esse efeito motivacional que o próprio suplemento, algo novo, né? No teu dia a dia faz. Como tem um professor meu que fala, né? Que o suplemento, ele é como se fosse um quadro no apartamento. Então, se o apartamento não tá bem montadinho, o que você vai colocar um quadro lá? Então, assim, você tem que tá com a casa bem arrumadinha e colocar um quadro. E não colocar um quadro e tá sem piso. Tá sem nada, tá sem móveis. Então, ele é a cerejinha do bolo sempre. Mas o foco seria comer direito, dormir direito, treinar direito. Treinar direito e fazer isso por um tempo. Criar essa disciplina. E aí, depois, partir pra suplementação de acordo com a necessidade e da orientação de um profissional. Exatamente. E sempre também lembrar a fazer os exames. As pessoas não fazem exames. Tem que lembrar também, assim, ah, tô cuidando da alimentação e tudo mais, mas você tá fazendo, comendo a mais, comendo a menos. Como é que tá a tua glicemia? Como é que tá a tua colesterol? Às vezes, você tá lá super feliz. Ah, não, quero fazer um bulking. Se a sua glicemia tá gritando, seu colesterol tá lá em cima. Eu preciso tomar cuidado com isso, né? Então, até por conta de exercício físico. Você vai, né? Como é que tá a sua saúde cardiovascular? Então, mas ninguém pede. Ah, deveria pedir. Né? Eu sempre pergunto. Nutrição não pede, academias não pede, personagens, então, não sabem nem o que é isso. Olha, eu sempre... Qualquer dia eu acompanho na rua. Se eu aparecer com o olho roxo, já sabem quem for. O problema é que, assim, eu sempre peço pros pacientes, o problema é que nutricionista, às vezes, plano de saúde não aceita guia de nutricionista, então, às vezes, precisa de médico. Então, normalmente, é aquele paciente que já passa com o médico, tem um acompanhamento com o médico. Já aproveita, pega o médico, faz um check-up, já faz um... Né? É importante. Todo ano aí, pelo menos. É muito mais fácil prevenir que remediar, já diz o ditado. Com certeza. Vai reclamar, às vezes, diz, ai, mas o médico tá caro, o exame tá caro, cuidar é muito mais caro. Cuidar é muito mais caro. Muito mais caro, mas demoroso, demorado, dolorido. Com certeza. E sabe o que é mais caro que pagar um profissional? É pagar um profissional, assim, incapaz. Você pagar um profissional que não é bom, é tão... É mais caro do que você pegar um bom profissional. Porque as pessoas, às vezes, pegam, né? E escolhem o profissional pelo preço. O barato sai caro, né? O barato sai muito caro. Sai muito caro. Então, assim, você tem que saber quem que tá cuidando de você. E eu sempre falo, assim, que precisa bater entre profissional e paciente. O paciente precisa olhar pro profissional e se sentir à vontade. E se sentir cuidado, ver que ele é capacitado. Pesquisar mesmo. Onde que ele é formado? Onde que ele estudou? Sabe? Porque tem muita gente aí que... Se não tá bem no Instagram... Se tá bem no Instagram, é o melhor profissional. Tem dois milhões de seguidores, é o cara. É, e esse é um grande problema, né? Então... Tem... Tem influencers, né? Que prescrevem coisas que não deveriam. Que nem graduação naquilo que prescrevem tem. Eu conheço um caso desse. Ah, eu conheço vários. É, mas a gente vai mudar isso. Ah, a gente vai. A gente vai. O que precisa mudar... Deixa essas pessoas pra lá. A gente precisa conscientizar esses consumidores. A gente precisa saber... Mostrar pra essas pessoas, assim, você tem uma vida, você tem que cuidar do seu corpo como se você só tivesse ele, porque você só tem isso. Então, sabe? Cuida de você com mais carinho. Escolhe uma pessoa, assim, como se você tivesse... Você colocaria a tua mãe? Pra se consultar com essa pessoa que você tá indo, sabe? Você colocaria seu marido, seu filho pra fazer essa dieta que você tá fazendo? Você acha que isso não é loucura? Ontem eu tive uma amiga minha, que ela é médica também, e ela disse que se consultou com um nutrólogo, e veio assim... Ah, vou tomar testosterona. Ela tem 31 anos, 30 e poucos anos. Falei, não, pelo amor de Deus. Faz isso. Um nutrólogo receitando pra ela ter testosterona. A troco de nada? Ah, pra emagrecer, porque aquela fórmula é milagrosa, né? Ah. Não é que emagrecer rápido, quer ter o corpo perfeito, mas não quer ter a disciplina pra ter. É, isso é uma coisa que eu pego bastante. Paciente que vem medicado, que vem com hormônio, ou que vem com algum tipo de medicamento pra cortar o apetite, e ele realmente emagrece. Mas aí depois tira esse medicamento e ele não aprendeu a comer. E aí volta pior. Volta pior. Exatamente. Então assim, corta o apetite, ah, eu não tô comendo mesmo. Só que também isso é um problema, porque você não tá comendo mesmo, mas o que você tá comendo é bom, tá te sustentando, é nutritivo, porque às vezes você fala assim, ah, o que que você... Ah, eu quase não como. Chega no final do dia, eu só como um pãozinho com requeijão e tomo um copo de leite. Você fala, só isso? É muito pouco. Você precisa, assim, pelo menos comer alguma coisa mais... O que acha que eu comendo pouco vou emagrecer, eu comendo pouco... Não é assim. Te garanto, eu faço dietas de emagrecimento que a pessoa fala assim, André, mas é muita comida. Eu falo, come. Você acredita em mim? Come, come tudo isso. Juro, passa uma semana, eu falo, é inacreditável. Eu não tô aguentando o que você tá me passando pra comer e tá dando certo. Eu falo, é. Por dois motivos. Um, todas essas estratégias de saciedade que eu te falei, né? Fibra, gorduras boas em momentos estratégicos, você ensinar o paciente também a comer direitinho, priorizar o sono e outra. Você precisa colocar energia no paciente pra ele treinar direito. Às vezes você pensa assim, ai, nossa, mas eu já... Às vezes você pega, né? Não emagrece, come pouco. Você coloca mais comida, mais caloria pra esse paciente e ele treina bem, aí que... Vai ter energia, né? Aí que vai embora. Porque a pessoa não tá treinando direito porque não come direito e não tá emagrecendo. O corpo também tem essa... Esse reflexo de assim, opa, você tá comendo muito pouco. Você tá gordinho, assim, tá acima do peso, mas eu não posso liberar isso aqui, sabe? Você tá comendo pouco e aí você começa a comer, começa a fazer exercício e o corpo fala, tá bom. Então... O que as pessoas têm que entender é aquilo que você falou, ela tá investindo na saúde, na qualidade de vida e não na imagem. A imagem é consequência. Não pode ser objetivo. Sempre. A estética, assim, é sempre consequência do que o teu corpo entende como o saudável, né? As pessoas sempre falam assim, ah, qual que é o meu peso ideal? Ou eu queria emagrecer 10 quilos. E é aquilo que eu te falei, peso na balança não significa praticamente nada. Você precisa saber o que que é aquilo, né? São... Ah, nossa, eu adorava quando eu tinha 60 quilos. Quando o quê? Quando você tinha 20 anos, agora você tem 40? Então, assim, se você com 40 anos emagrecer de qualquer jeito pra voltar com aquele peso, você não vai voltar com aquele corpo se você emagrecer desse jeito que você quer. o peso ideal seria a quantidade de gordura corporal ideal. Isso, assim, você tem que ter uma porcentagem de gordura saudável. Adequada. Adequada. Você também precisa ter uma base muscular sólida, assim, uma... Porque é normal, né? Com a idade a gente vai perdendo. Então, quanto mais a gente conseguir segurando ao longo do tempo é melhor. Musculatura é sempre assim, apesar de ser visto como estética, faz muito parte da saúde, assim. A musculatura produz substâncias, assim, É essencial, né? Total. Você vê uma pessoa hospitalizada, o que ela perde? Ela perde músculo. O sistema imune usa aquilo, assim, como fonte, né? Saúde alimentação também, né? Pois é, vai embora. Então, assim, às vezes a pessoa pensa assim, ah, tô magrinha, mas tá flácida. Tá fraca. Tá sem músculo e não é estética que eu tô falando, é saúde. Isso é muito importante você falar. Uma pessoa com baixa musculatura, ela fica doente muito mais fácil. Assim, você pega aquela pessoa que, ah, faz exercício, faz exercício, assim, a imunidade melhora demais. Eu, por exemplo, antes de começar a treinar direito, eu era aquela menina, assim, rinite o tempo inteiro, amidalite, assim, tosse o tempo todo. Agora, não tem doença nenhuma. Assim, eu ainda, assim, rinite é um negócio meio crônico, né? Mas, assim, vem de um jeito bem assim, ah, nossa, acho que eu tô meio, acho que mudou o tempo, sabe? Bem tranquilo. Antes, assim, eu ficava de cama, ficava ruim, febre. Agora, assim, o corpo é forte, sabe? Você aguenta, você segura. Bom, Andréa, passou rápido o tempo. O papo foi bom. Foi bom e espero pra mais papos ainda. Claro. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Gostei muito da conversa, acho que o pessoal ia gostar também. E pra gente encerrar, manda um recadinho pras pessoas. Bom, pessoal, o que eu tenho a falar pra vocês é, faça tudo o que você puder com o que você tem no momento. Com o tempo, a gente vai adquirindo mais suporte, a gente vai adquirindo mais conhecimento do próprio corpo e vamos melhorando conforme a experiência. Então, você pode ter certeza, você vai começar hoje ou você daqui a um ano vai te agradecer por ter começado, por não ter desistido. Faça sempre o teu melhor e o teu 100% desse dia. Então, e se precisarem de uma nutri, podem contar comigo. A rede social da Andréa vai estar na descrição do vídeo, também estar nos caracteres que a gente está girando. E se tiver alguma dúvida, quiser colocar na descrição do vídeo também, nos comentários do vídeo, manda a gente encaminha pra Andréa ou entre em contato direto com ela, ela vai ter o maior prazer em responder. E espero contar com ela aqui também mais vezes e outros projetos que a gente tem. Com certeza. E pra vocês que ficaram até agora, gostaram do vídeo, por favor, dê um like e se gostaram do canal, considere se inscrever. Se tiver também conhecimento que alguém que precisa ouvir o que a Andréa falou, compartilhe o vídeo. E é isso, Andréa. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo apoio. Agradeço demais pelo tempo que você, enfim, passou com a gente. E pra vocês que assistiram também, muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?